Cor, monitorando, trazendo todas as informações, não tem problema, não tem problema nenhum, mandando, deixa eu ver, aliás, obrigado Cor, pelas imagens aí, Marcos Belchior também, e deixa eu terminar o Brasil Urgente de hoje com essa imagem, chegou o outono, chegou, chegou o outono e chegou também o Brasil Urgente, riu na tela da Band Rio pra você, vão encher tela aqui, eu me despeço, amanhã tem mais a partir das 4 horas da tarde, até amanhã, tô te esperando, Brasil Urgente Rio fica por aqui, tchau, tchau